Bom dia pessoal! Bom dia pra todo mundo! Hoje é dia 3? 3 de janeiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Estamos em Ilha Bela e agora estamos seguindo a nossa viagem. Vamos encerrar a nossa expedição pelo litoral de São Paulo aqui em Ilha Bela por alguns motivos mas acho que o principal motivo é que as coisas estão fechadas, as coisas estão um pouquinho salgadas e a gente viu muita praia legal já, a gente já viu bastante praia legal, acho que não tem nenhuma assim espetacular, imperdível que a gente não possa deixar pra uma próxima passagem por aqui. Então a gente vai hoje pra pra... talvez a gente vá pra Paraty, se a gente conseguir a gente vai seguir, né? Pra irmos pra Minas Gerais e eu tô muito ansiosa pra conhecer lá, comei muito pão de queijo e doce de leite e café, meu Deus, café é o principal, como é que eu falei por último, e café. Então a gente vai agora encerrar o litoral de São Paulo aqui, foi muito legal, vamos fazer um resumo do que foi, né? Foi muito legal, passamos muito perrengue, acho que o perrengue também é um pouco por causa que a gente tá começando agora, a gente tá aprendendo muita coisa e um pouco porque aqui é um lugar, a gente escolheu começar por um lugar um pouco movimentado, assim, um pouco com... como é que fala? Minúcias! E a gente devia ter escolhido talvez um lugar mais tranquilo pra começar. Mas foi bom que a gente saia daqui com mais experiência, pra quem tá vindo, quer vir passear no litoral de São Paulo, as praias são bem legais. Se tu puder vir em dia de semana, né? Muito melhor! Agora na pandemia tu tem que vir durante a semana, porque na segunda-feira eles levam acho que o Covid embora, porque é muito cheio, muito, muito, muito cheio dia de semana, né? Aquela praia que a gente foi, vocês vão ver que a gente falou ali até aí, o Seu Moisés falou, não tinha lugar pra estacionar sábado passado e a mulher dele falou que tava igual ao Rio de Janeiro e tem que pagar pra ir, só vai com veículo 4x4, tem que pagar a jepeiro pra ir e a praia é lotada, não tinha espaço pra colocar guarda-sol. Então, venha no meio da semana. Ontem não tinha ninguém praticamente, nós tomamos um banho de água sozinho, acho que a gente não chegou perto de nenhuma pessoa. Não, não. Mas enfim, se você quer vir para o litoral de São Paulo, a dica é venha durante a semana, as cidades aqui elas não têm, pelo menos nessa região que a gente passou, não tem uma estrutura fenomenal assim, tipo, coisa 24 horas e muito lugar pra ir. Agora tá fechado principalmente, mas acho que não é uma estrutura tipo, padrão, sei lá, padrão cidade grande, né? Curitiba, São Paulo, Balneário, uma cidade padrão assim, com bastante coisa pra você ter acesso fácil, de conforto, né? De conveniência. Então, se prepare pra essas coisas assim, tentar conversar com as pessoas locais pra saber como é que tá acontecendo as coisas, né? Saber onde tem isso, onde tem aquilo, porque as coisas são meio, meio, não é escondidas, mas mais difícil, né? De saber. Então, acho que é isso, as praias são assim, o ponto alto é a água, que quase todas foram muito limpas, limpas, assim, limpas mesmo, chega a ter verde, assim, você virou aí nos vídeos, cristalina. Deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, só essas coisas, né? Então, também é igual, é igual, então não tem o que falar. É... Nossa, que hora de ter nervosa. E a gasolina aqui tá cara agora? Muito cara. O diesel tá caro? Esse posto tá R$4,20 o diesel. A gente abasteceu aqui um... Desde que eu saí do Paraná, eu não abasteci mais do que R$50,00. Com a esperança de encontrar, tipo, na frente, o posto mais barato. Pobre é uma coisa triste. Então, tá caro, assim, é um pouco carinho pra vir pra cá. Mas vale a pena vir pra conhecer as praias, principalmente. A praia de Tocque Tocque pequeno, que a gente tá falando tanto, assim, em questão de segurança lá. Você pode ir lá de dia e aproveitar, porque é uma praia imperdível, eu acho. Aquela praia, assim, é imperdível. Ela tem a água muito... O mar é muito calminho. A água não é nem tão quente, nem tão fria. A água muito, muito, muito limpa. Então, vale a pena ir lá conhecer também. E acho que aqui da região, o lugar que a gente se sentiu mais seguro. E que a gente viu que tem as coisas... É... Comodidade. E que tem algumas coisas que não são tão caras. Foi Ilhabela, eu acho. É, o Ilhabela é legal. Tem... Tipo, a gente não conheceu a praia de Bonete, que falam que é a melhor que tem aqui. Uhum. Do Bonete. Mas... É... Todo mundo falou que a praia é uma praia que tem uma estrutura legal. Pelo menos o cara que é de lá, né? O morador que é de lá, ele falou que... Ah, não, é uma praia tranquila, é a praia mais legal que tem. Tem restaurantes e tal. O único problema é que o acesso não dá pra fazer de carro. Ou é uma trilha de... Acho que 8 quilômetros, sei lá. E outro vai de barco. E daí, pô, a gente não tava querendo gastar pra ir de barco como uma praia que... Tinha outra parecida ali também. Sim. E também, é... Nos pontos... Em cidades onde a gente tá indo agora, a gente faz uma pesquisa antes, não monta o roteiro, mas a gente já vai consciente de que nem todo lugar a gente vai conseguir por vários fatores. Às vezes é porque o lugar é muito caro, às vezes é porque tem outros mais legais e a gente quer passar. Então, assim, a gente vai tentar ir nos que a gente acha que é mais legal passar pra vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o litoral de São Paulo. E agora a gente vai levar vocês junto com a gente pra Minas. É, a gente vai dar uma passada aí em Ubatuba, ver se tem alguma coisa também. Tá. Só se tiver uma prainha na beira da estrada, a gente não quer gastar amanhã indo em praia e coisa. Mas eu acho que Ubatuba deve ter praias bonitas também. Vamos ver como é que é lá. Então é isso. Vamos ver como é que é isso. Então, pessoal, acabou que não paramos em nenhum lugar em Ubatuba. Não é. Porque era um praia... Não, eu acho que até tem praia bem bonita aqui de Ubatuba. Mas estava longe da BR e pelo horário a gente está querendo chegar em Paraty hoje ainda. E eu acho que tem algumas coisas também pro lado de cima da cidade, né? Porque o centro da cidade já é ali. Então a gente vai ver se a gente acha umas praias que a gente marcou aqui pra cima. Uma, na verdade. É, uma. Já ficou bastante aqui no litoral de São Paulo e deu pra... Conhecer bastante. Ver como é que é. Agora já são meio-dia e 42 e a gente pode sair de Ubatuba, né? E aí estamos continuando a viagem. Aí a gente, dependendo de como for, de que horas a gente chegar em Paraty ou a gente fica ali. Mas eu acho que a gente vai acabar tocando pra subir a serra e já voltar pra São Paulo. E pra poder ficar mais perto pra amanhã e pra mim, né? E a gente não almoçou, não parou pra almoçar porque a gente tinha a pizza de ontem, que vocês viram? A gente comeu a pizza e a noite a gente vai fazer uma jantinha lá. Aonde a gente parar. É isso aí. Beleza? Então vamos lá, continuou a viagem. É isso aí. E aí Tchau, tchau. A gente veio aqui na praia de Prumirim, também teve uma promessa de cachoeira que deságua na praia, mas nada, também. Não sei qual é o conceito deles de cachoeira que deságua na praia, mas aqui não tem também. Mas é a praia bonita, essa aqui é uma praia braba, com mar grosso, e não tem ninguém na praia, inclusive. Eles não conseguem passar de stand-up ali, hein? Eu acho que a gente vai voltar e vai continuar. Aqui é uma praia de São Paulo, a gente não conseguiu parar em nenhuma, mas ela é muito bonita. Só que não dá pra entrar no mar, né? Olha, ela é bem forte. Tem uma velhinha lá no fundo. Até tem uma praia lá na ilha. Mas a gente não sabe como é que acontece, eu acho que é só por escuna. Mas é muito bonita a praia. Peraí, peraí. Eu que vou falar. Não, eu que vou falar. O Romulo tá me debochando, porque eu tô procurando ver a cachoeira que deságua no mar. Ela quer encontrar, se vocês conhecem alguma cachoeira, que sa... Mostra, vira a câmera pra mim aqui. Não, eu vou falar. É meu projeto, sai. Gente, o Romulo tá me debochando, porque eu já vi umas duas, três cachoeiras que deságua no mar. Aquela ali da Praia Vermelha, onde o menino apontou que era a cachoeira que deságua no mar. Mas enfim, não encontramos nenhuma das duas que deságua no mar. Essa aqui, o menino falou pra gente que deságua no mar, eu tô caindo no mar. Então, eu estou aqui registrando que eu vou encontrar uma cachoeira que deságua no mar. Ela tá querendo uma cachoeira que caia assim, ó. Aqui tá a água do mar e a cachoeira vai cair dentro, assim, ó. Não, para debochar. Não, não é isso que eu quero. Quero uma cachoeira, é uns 10 metros do mar, assim. Mas eu vou achar ainda. E aí, vou queimar a líquida do rumo. Era só pra registrar isso que eu vou achar a cachoeira que deságua no mar, tá? É isso. Quer acrescentar alguma coisa, assim, que você tem debochado? Eu quero que a gente já foi em duas, quase se matamos numa e eu acho que não existe cachoeira que deságua no mar. E eu acho que existe, que eu vou achar, tá bom? É isso. E se precisar fazer uma trilha de 10 quilômetros? Eu vou pra achar. Vai fazer? Vou. Então, gente, vou ir, vou ir. É nessa que eu vou. É, agora... Então é nessa que nós vamos ir. Agora encerramos de verde o litoral de São Paulo. É, é isso aí. Tá bom? Agora estamos entrando, estamos quase entrando no Rio de Janeiro e vamos pra Paraty. Primeira vez que eu vou no Rio, hein? Porque eu nunca entendi entrei no Rio. É, primeira vez que a Gabi vai entrar no Rio na vida dela. Eu vou filmar esse momento. A hora que tiver aqui a divisa dos estados, eu vou filmar. É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ah, não se inscreva no canal, né? A gente ainda não tá adaptado com a rotina youtuber. Mas se inscreva aqui no canal, que é pra você nos ajudar e pra gente também conseguir compartilhar mais conteúdo pra vocês. Curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já foi a uma cachoeira aqui dos Águas do Mar. Ou se você acha que não existe também. Se você já foi me contando de que é. E comenta aqui se você tá achando nossos vídeos, sugestões, críticas, tudo pra gente crescer, amadurecer e fazer vídeos cada vez melhores aqui pra vocês. Isso aí. Tá bom? Um beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo.